Aí dá um su, se tiver de longe, dá um su aí, no zero, cinco, aí garoto Se cego que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, tudo tão bonito, mas o outro é feliz do parecido, com a boleta E agora, é que você volta, balança o que eu sentia pro outro alguém E nem que dois pulos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, gente se estranha, fica na mão Por você, tenta voar, muda em nós, morreu O boleta sempre voltou e o seu jardim sou eu Deseu que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, tudo tão bonito, mas o outro é feliz do parecido Com o boleta e o jardim, agora você volta E balança o que eu sentia pro outro alguém E nem que dois pulos, em que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, gente se estranha e fica na mão Por você, tenta voar, por você Por você, tenta voar, muda em nós, morreu Numa noite estranha, gente se estranha e fica na mão Por você, tenta voar, muda em nós, morreu O boleta sempre voltou e o seu jardim sou eu E aí O boleta sempre voltou e o seu jardim sou eu